Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023, propósito da mudança. Tainá, a senhora chegou em 2022 no propósito da mudança, o que aconteceu? Bom pastor, eu vim de outra denominação, onde eu me batizei, já tinha alguns anos, já fazia muito tempo que eu estava ali, em um grande processo de crescimento espiritual, então quando foi mais ou menos em novembro, começou a me dar aquela angústia de final de ano, porque chega final de ano a gente quer ver mudança, a gente quer olhar para trás e ver que aconteceu grandes coisas no ano. E eu orei a Deus, comecei a orar a Deus falando que eu queria viver algo novo, que eu já não estava mais feliz ali onde eu estava, já fazia muito tempo, e eu comecei a pedir para Deus que eu queria algo novo, até que um dia eu decidi que eu ia sair daquela igreja e que Deus ia me mostrar um lugar onde eu ia começar a congregar. E aí foi quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, eu vim num domingo à noite, só tinha eu e mais uma pessoa no culto, e mesmo assim eu pensei de primeiro, é aqui que eu vou ficar. Aí na primeira semana já, eu já me tornei membro da igreja, o pastor já me ungiu como membro, e quando eu entrei em dezembro, já estava começando o propósito. E como a minha mãe estava afastada da igreja, ela estava até fora de casa, eu orei a Deus, falei que naquele mês eu queria passar o final de ano com a minha família inteira, tanto Natal quanto na virada do ano, eu queria que ela passasse comigo na igreja. E comecei a orar, foi quando ela veio, voltou para casa, e ela aceitou meu convite para vir aqui na igreja. E aí ela começou a congregar, recebeu a palavra de mudança do governo, e ela sentiu no coração, junto comigo, de que Deus estava preparando algo maior para a gente. E aí a gente passou ali um mês inteiro, correndo atrás já da gente abrir nossa casa de repouso. Só que teve muitos acontecimentos ali, eu entendi que não era naquele mês que Deus ia fazer, mas nós não desistimos, nós continuamos procurando ali, insistindo e acreditando. Quando foi mais ou menos em fevereiro, março, nós conseguimos. Aliás, ela começou a correr atrás, na verdade, da casa de repouso para ela. E aí teve alguns acontecimentos ali que ela ia abrir com uma outra pessoa, e foi onde eu entrei. Eu tinha sido demitida do meu trabalho, como eu falei, eu estava buscando algo novo, eu sabia que isso ia acontecer. E uma dessas coisas que eu queria que mudasse, não só sair de onde eu estava, mas também eu queria um emprego novo. E eu falei, Deus, eu quero trabalhar para mim, eu quero ganhar o meu próprio dinheiro, eu não quero mais trabalhar para ninguém, porque eu creio que Deus tinha algo maior do que aquilo ali que eu já estava vivendo um tempo. Então, quando eu recebi tudo que eu tinha para receber, eu falei, nós vamos empreender, nós vamos começar na nossa casa de repouso. Não foi fácil, muita coisa aconteceu, só para arrumar uma casa foi uma dificuldade imensa, só que nós viemos nos fortalecendo na palavra, a gente sempre vinha aqui na igreja e sempre vinha aquela palavra para a gente insistir, perseverar. Foi onde eu venci também a inconstância que eu tinha na minha vida financeira, onde a minha mentalidade foi mudada, porque eu sempre tive várias ideias de empreendimento, sempre quis empreender em alguma coisa, só que vinha as dificuldades ali, eu sempre acabava achando, não é da vontade de Deus, e já desistia de uma vez. Eu achava que ia ser tudo muito fácil. Aí um dia eu vim no culto e o pastor falou exatamente isso, o senhor, que às vezes não é porque surgem algumas dificuldades que a gente tem que desistir, tem que perseverar. E foi ali mais de um mês procurando uma casa até que a gente encontrou a casa que a gente está hoje. E eu comecei com o que eu tinha, não era muito, era bem pouco, o que eu tinha era o suficiente apenas para pagar o primeiro aluguel e para comprar a mobília da casa. Ainda assim ficou faltando bastante coisa que a gente foi comprando com o tempo. E eu tinha certeza, convicção dentro de mim, que ainda naquele mês, antes do meu aluguel vencer, a gente ia conseguir um paciente. E foi passando ali os dias e nada do paciente chegar. Foi quando a gente convidou o senhor, o pastor, para fazer oração, para a gente entrar no propósito de oração na casa. Aí na última semana, conseguimos o nosso primeiro paciente. Antes do meu aluguel vencer, eu já estava com três pacientes na casa. Esses três pacientes já eram suficientes para manter a casa e pagar o meu salário e o da minha mãe. Porque ela também largou tudo do serviço dela que ela estava para começar. Então assim, a gente foi pela fé mesmo, a confiança que Deus ia sustentar a gente. Porque como eu falei, eu só tinha ali, para começar realmente no primeiro mês. Tainá, mas tudo isso depois que você veio para o Ministério Mudança de Vida? Exatamente. Foi recebendo a palavra de primeiro instante. A gente recebeu a palavra de que Deus tinha algo grande para a gente. E a gente começou ali na luta para conseguir começar. Daí a gente começou ali já no primeiro mês, orando, recebendo sempre a palavra. Sempre sendo sustentado pela palavra. De que era para a gente perseverar. Porque as dificuldades foram grandes e ainda continuam sendo. A gente já não está onde a gente estava lá no início. Hoje, a gente com muita oração, muita busca, a gente começou a fazer os cultos no local. A gente já tem basicamente todas as camas preenchidas. Já temos funcionários também. Foram noites de muito trabalho. Porque a gente não tinha nem dinheiro para pagar funcionário. Então era eu e ela mesmo cuidando da casa e dos pacientes. E hoje a gente já tem pessoas trabalhando de dia e de noite para a gente. Ou seja, propósito da mudança, você buscou pela coisa certa. A alma da tua mãe. Exatamente. A tua mãe está na igreja. A casa de repouso foi aberta. Já tem internos, funcionário. E a última, a última, o último milagre teu agora, a última bênção que você recebeu agora. Trocou o carro. Foi tudo primeiro a minha mãe, porque eu nunca tinha passado distante da minha família, separada daquele jeito. Ela passou a virada do ano na igreja comigo. Minha família toda reunida. Conseguimos abrir a casa de repouso, onde hoje é o sustento meu, dela e da minha família. Porque hoje a gente sustenta a nossa família com a casa de repouso. E tem prosperado tanto que, mais uma vez, eu tinha manifestado a fé no corredor de carros. E ali no corredor de carros eu falei que eu queria um carro de uma cortalco, que tivesse isso. E aquilo tudo. Falei todos os detalhes, né? Manifestando ali a minha fé, daquilo que eu queria. E tinha colocado ali nas fotos também, no propósito do ano de governo. E recentemente, agora consegui comprar esse carro, que parecia, até um ano atrás, uma coisa muito distante da minha realidade. Tainá, qual a perspectiva para o propósito da mudança deste ano de 2023? Todos nós queremos coisas. O que você pode dizer para essa pessoa, do propósito da mudança? Dizendo que você conseguiu o mais importante, a alma para Jesus. Bom, eu ainda continuo com muita expectativa no ano, né? Creio que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu posso dizer, assim, que a gente tem que manifestar a nossa fé, crendo que Deus é poderoso para fazer realmente, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos e acreditamos. Deus é poderoso para fazer muito mais, a gente só precisa perseverar. Porque não foi fácil. Foram noites, assim, de choro, de cansaço, de querendo desistir. Muitas vezes, não somente eu quanto a minha mãe, mas nós nunca pensamos em sair da igreja, nunca pensamos em abandonar a fé. Sempre fizemos ali os propósitos de oração, de jejum. Fiz também o voto, fiz um voto, quando eu tinha ficado desempregada, não poderia ter feito pela minha condição financeira, mas fiz pela fé, ergui para o céu e falei, Deus, eu quero dez vezes mais disso que eu estou dando hoje. Ainda não cheguei lá nesses dez vezes mais, mas estou bem próxima, graças a Deus. E creio que muito mais o Senhor vai fazer ainda até o final de dezembro, dia 31. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança. Pressione ainda mais. 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 Legenda Adriana Zanotto